a pedidos aqui testar pra vocês o lgk10 power o aparelho em mãos o aparelho da 2 stories abri aqui o 64 sistema lgx power 2 que é o k10 power 2gb de ram 32gb de memória interna o processador mediatek 6750 octa-core a bateria 4.500 4.400 milhão já deixei aqui o jogo aberto para não perder tempo configuração abre no padrão lembrando que não tem nenhum outro aplicativo instalado nele colocar no outro nome da sombra nome da fps nada só dá pra você jogar e só e é isso aí vamos começar aqui a partida não sei se eu vou fazer uma partida longa por conta de ter que entregar o aparelho beleza vamos nós sem demora e sempre eu corto essa parte ó tá aí ó vai para 5 6 vai para 10 15 eu corto em dois segundos faz a mesma faz o mesmo efeito lá no logo eu deixo em dois segundos corta no avião do mesmo jeito porque pra quem passa 15 segundos aqui não entendo porque galera que passa 15 segundos aqui dentro do novo e aí e aí Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.